Olá, boa tarde. Desmatamento, milhares de focos de incêndio, ameaças à biodiversidade. No dia da Amazônia, a Comissão de Meio Ambiente promoveu debates sobre as áreas de conservação ambiental em todo o país. Quatro projetos em tramitação na Comissão de Meio Ambiente podem alterar limites, categoria e criação de unidades de conservação. Mas segundo o presidente da CMA, senador Fábio Contarato, as propostas não trazem dados e elementos necessários para a tomada de decisão. Para instruir os debates e dar a maior quantidade possível de informações aos parlamentares e ao público em geral, especialistas, gestores e representantes de ONGs compareceram a uma audiência pública interativa. Acho que nós devíamos estar fazendo aqui uma proposta de criação de unidade de conservação. Aliás, tem propostas desde a década de 80 de criação de unidade de conservação para áreas de ecossistemas que não estão protegidos. Nós temos na Amazônia mais de 200 tipos de ecossistemas e que a maior parte deles não tem áreas representativas de proteção. Nós entendemos que os mesmos requisitos para a criação, consulta pública, estudos técnicos, deveriam existir também para alteração e supressão. Todos defenderam que as unidades já existentes sejam não apenas preservadas, mas ampliadas, observando critérios técnicos com respeito à Constituição e após ampla consulta popular. O objetivo aqui é analisar os projetos de lei que estão em tramitação, para dar fundamentação técnica, científica, para que o senador tenha a responsabilidade de, na hora de proferir o seu voto, encaminhar de forma a preservar o meio ambiente, porque defender o meio ambiente é defender as redes humanas. E a Comissão de Direitos Humanos se reuniu hoje de manhã para analisar projetos. A repórter Isabela Dutra tem mais informações. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A Comissão de Direitos Humanos aprovou projetos que aumentam a segurança, principalmente de vítimas de violência doméstica. Um desses projetos permite o desembarque fora dos pontos de parada do transporte coletivo durante a noite. As pessoas poderão desembarcar em qualquer lugar onde seja permitida a parada de um veículo e que seja seguro. Essa proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Infraestrutura. Um outro projeto obriga, determina que as escolas públicas façam campanhas de conscientização e de prevenção contra a violência doméstica e também estimula as escolas particulares a fazerem a mesma coisa. Essa lei já vai entrar em vigor assim que for publicada. E essa outra proposta, André, olha que importante, determina que os agressores de mulheres sejam monitorados com tornozeleiras eletrônicas e que as mulheres vítimas recebam um dispositivo eletrônico para que elas sejam alertadas sobre a proximidade desse agressor. Essa medida pode evitar muita violência e pode evitar também muitos casos de feminicídio. Essa lei já vai entrar em vigor assim que for publicada. André? Obrigado, Isabela. Substituir nove tributos ligados ao consumo por um único imposto e assim tornar mais justo e transparente o sistema brasileiro de tributação, considerado o mais complexo do mundo. Esse é o principal objetivo da proposta de reforma tributária em discussão no Senado. Ela tem como um dos três pilares um sistema de cobrança eletrônica. O contribuinte passaria a pagar o tributo automaticamente assim que emitir a nota fiscal e o dinheiro cairia direto na conta do governo, reduzindo ou mesmo eliminando a sonegação e a inadimplência. A TV Senado conversou hoje cedo com o criador desse sistema de arrecadação que participa da audiência logo mais às duas e meia da tarde na Comissão de Constituição e Justiça sobre o assunto. As prestações de serviço, Uber, compra na internet, tudo isso, tudo que é feito através de cartão passa a ser monitorado e o imposto passa a ser cobrado automaticamente. A única obrigação do contribuinte é pagar o seu boleto. E isso é um sistema extremamente simples que evita a inadimplência, evita refis, evita contencioso. Então nós temos mais de um trilhão de reais em contencioso e cada ano gerando mais e mais contencioso para o recebimento do imposto. E ainda sobre reforma tributária, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, falou hoje de manhã com jornalistas sobre a prioridade da reforma. Reforma tributária é prioridade. Já conversamos com o relator, o relator está pronto, o senador Roberto Rocha, aguardando apenas alguns dados do ministro da Economia para incorporar no seu relatório, já fez todas as audiências públicas e está pronto. Se o governo apresentar as suas sugestões para poderem ser incorporados no relatório até quinta-feira da semana que vem, nós temos condições de colocar na pauta do dia 18 para leitura do relatório e votação no dia 25. Essa também foi uma discussão inicial que houve num acordo com os líderes, não de data, mas de urgência. Eu ouvi, inclusive, da oposição. Olha, essa é uma pauta em comum. Reforma tributária que não aumente imposto, que desburocratize, que unifique impostos, tem apoio da unanimidade dos líderes. Não fechamos calendários, mas há essa sensação de urgência. Por isso que eu estou, assim, a princípio, reservando 18 e 25 a depender do relator, senador Roberto Rocha. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai tentar um acordo com todos os líderes para eliminar prazos e votar a reforma da Previdência em primeiro turno na semana que vem. Os senadores já podem apresentar emendas de plenário, tanto a PEC principal quanto a paralela, que foram aprovadas ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência foi publicado nesta quinta-feira no Diário do Senado. A partir de agora, o texto da PEC 6, que é o texto principal da reforma, está pronto para entrar na ordem do dia do plenário. Pelo regimento, a PEC teria que passar por cinco sessões de discussão antes da votação em plenário. Na chegada ao Senado, hoje de manhã, o presidente Davi Alcolumbre disse que a intenção é conseguir um acordo para encurtar esses prazos. Vou tentar compatibilizar com eles, para a gente votar na semana que vem, para votar em primeiro turno. Eu estou tentando construir não só a discussão, não só em relação aos dias úteis, ou aproveitar esses dias, porque todo mundo debateu muito a matéria e todo mundo já está convencido do seu voto. Tentar ver se a gente coloca na quarta-feira da semana que vem. A PEC paralela, que entre outras medidas, inclui estados e municípios na reforma e prevê novas fontes de arrecadação para a Previdência, já recebeu um número. É a PEC 133 de 2019. Com isso, ela já começa a tramitar como proposta autônoma. Até o dia 18 de setembro, as duas propostas poderão receber emendas de plenário. Depois, voltam à CCJ para que o relator dê parecer sobre as emendas. Por acordo, o senador Tasso Gereissat dará parecer sobre as emendas à PEC principal em 24 horas. O parecer sobre as emendas à PEC paralela não tem prazo. Ele pode dar um parecer em 48 horas, em uma semana, em 15 dias. Pode combinar com os líderes que isso pode ser feito em uma audiência pública. Isso ele vai costurar com os líderes no sentido de formar um calendário tranquilo, razoável, para que ela também não fique tão distante da PEC principal. A expectativa é de que a PEC principal seja votada pelo Senado até o dia 10 de outubro. A PEC paralela também deverá ser votada ainda este ano. Como há um amplo entendimento em relação a esse tema, eu acho que a gente vai conseguir dar muita celeridade sobre a PEC paralela na CCJ e no plenário. Dá pra voltar nesse ano ainda? Estamos trabalhando pra isso. E foi depois de mais de nove horas de reunião que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório da reforma da Previdência nessa quarta-feira. Três senadores apresentaram votos em separado, que nem chegaram a ser examinados. Foram quase 500 emendas à proposta de reforma. Quase o dobro de emendas apresentadas pelos deputados. Cerca de 350 foram apresentadas depois da leitura do relatório. O senador Tasso Gereissat analisou as novas emendas e apresentou uma complementação de voto. Entre as mudanças, o relator retirou do texto principal a pensão por morte. Com isso, fica valendo a regra atual, que diz que o valor da pensão não pode ser menor que um salário mínimo em qualquer situação. O texto anterior impedia que o benefício ficasse abaixo do piso apenas quando a pensão fosse a única renda formal da pessoa. Minha convicção evoluiu quanto à pensão abaixo do salário mínimo. Esse tema sai da PEC paralelo e proponho que seja suprimido já no âmbito da PEC 6. Esse é o instrumento mais seguro para segurar a mudança que pretendemos. Desta forma, nenhuma pensão do INSS será abaixo do salário mínimo em qualquer caso. Ele também aceitou uma sugestão para incluir os trabalhadores informais no regime geral. Eles poderão pagar uma contribuição semelhante à que pagam os microempreendedores individuais. Haja crônica informalidade do mercado de trabalho brasileiro. Somam-se novos trabalhadores que não possuem vínculos formais de trabalho, embora precisem de proteção. Tasso acatou ainda a emenda de redação para deixar claro que as mudanças nas regras valem também para ex-parlamentares inscritos no plano de Seguridade Social dos Congressistas. A reforma da Previdência deve valer não só para as atuais e para os novos parlamentares, como também para os ex-parlamentares que foram inscritos no plano de Seguridade Social dos Congressistas. Na PEC Paralela, o relator incluiu o direito à Seguridade Social para crianças em situação de pobreza, a aposentadoria por incapacidade grave de 100% e o acúmulo de função quando houver dependentes com deficiência também grave. Com as mudanças, a economia será de R$ 1,312 bilhões em 10 anos. Nós vivemos um sistema democrático, um sistema bicameral, e para isso que existe o Senado Federal, como uma casa com menores números de pessoas, 81, como uma casa revisora. Ela não pode ser uma casa chanceladora, carimbadora. Não, nós temos que ter o equilíbrio. É aqui o momento. As modificações têm que ser feitas? Todas que estão contempladas na PEC Paralela, introduz na PEC Original? Isso faz parte do processo legislativo? Isso não significa dizer que V. Exª está sendo desonesto ao repassar esses pontos de possíveis correções àquela que foi batizada PEC Paralela. Mas eu não me permito, senador Paulo Paim, eu não me permito, querido líder Fernando Bezerra e senador Jorge Cajuru, acreditar que esta PEC Paralela consiga sair aqui do Salão Azul para o Salão Verde e lá receber a acolhida em aprovação. Lá na Câmara ela não passa. Lá na Câmara é um colégio de líderes que faz aquilo funcionar. Basta ligar para todos os líderes que opinam naquela casa. Eu fui líder três vezes consecutivo lá na Câmara dos Deputados. Conversei com quase todos eles e eles todos me falaram em uma palavra só. Impossível a gente votar esse texto novamente aqui na Câmara. Então, vim falar que eles deram a palavra e fizeram. Então, já que eles deram a palavra, vamos mudar o texto principal e devolver, que aí eles votam rápido e fica uma PEC só. No frigir dos ovos, senhora presidente, eu acho, como eu disse no início, que avançamos muito. O Brasil necessita de uma reforma previdenciária. E a PEC paralela seria, talvez, certamente, o momento adequado para os estudos do relator sobre esse tema. E acredito, portanto, que nós não vamos encerrar nessa votação dessa PEC 6 esse assunto. O texto principal da reforma acabou aprovado por 18 votos a 7 e nenhuma abstenção. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acompanhou a parte final da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Ele aproveitou para agradecer a senadores e servidores da Casa pelo empenho nos primeiros 30 dias de tramitação da reforma no Senado e pela aprovação da proposta na comissão. Em nome dos servidores da CCJ, cumprimentar todos os consultores, servidores do Senado da República que têm se dedicado a defender essa instituição, a trabalhar no dia a dia, prestando assessoramento aos senadores, porque todos nós, senadores e senadoras aqui, somos passageiros desta Casa e temos um quadro altamente qualificado que prestam esclarecimentos, auxiliam, nos ajudam a cumprir as nossas obrigações no mandato eleitivo que é o emprego dado pela população brasileira nos Estados com data para iniciar e data para terminar. Cumprimentar os senadores, senadoras e servidores, porque nós, de maneira coletiva, estamos dando a oportunidade para a reconstrução desse país que todos nós defendemos diariamente no exercício da atividade parlamentar e do mandato outorgado pelo povo brasileiro em cada estado da federação, que aqui nessa Casa cumpre o seu papel. Comissão Mixta aprovou nesta quarta-feira o relatório da medida provisória que reabre inscrições no Cadastro Ambiental Rural. O texto ainda vai ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. A medida provisória elimina prazo para inscrição de propriedades no CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele foi criado pelo Código Florestal em 2012 e foi dado um prazo de adesão para que os produtores se regularizassem, 31 de dezembro de 2018. Quem não aderisse perderia o direito de acessar linhas de crédito. É uma ferramenta bastante importante para nós simplificarmos e dar dignidade a esses produtores que não têm o seu georreferenciamento, não têm o seu CAR, de ter acesso a políticas públicas no nosso país. Fiquei bastante animado, achei que construímos um bom acordo para que a gente pudesse, dentro do prazo hábil, regimental, encaminhar essa matéria que é importante para os produtores, é importante para o meio ambiente, que ganha com a consolidação do CAR como um grande instrumento de controle e fiscalização ambiental e quem ganha o país. Foi instalada nesta quarta-feira a CPI mista das fake news, que vai investigar a veiculação de notícias falsas para influenciar os resultados das eleições de 2018. A comissão será integrada por 16 senadores e 16 deputados e igual número de suplentes. Os impactos das fake news na democracia acenderam um alerta na sociedade e no legislativo. O Congresso decidiu investigar o fenômeno por meio de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Eleito para presidir a CPMI, o senador Ângelo Coronel disse no primeiro pronunciamento que é preciso dar um basta à indústria de notícias falsas. CPI é essa de suma importância nesse mundo tecnológico que estamos vivendo, onde vemos a cada dia famílias serem atingidas por notícias falsas, em Facebook, Instagram, Twitter, em WhatsApp, Telegram. E precisamos dar um basta nisso e descobrir quais são os focos desta indústria de fake news que abala a democracia brasileira. A comissão terá 180 dias para investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre usuários mais vulneráveis da internet e sobre agentes públicos, e o aliciamento de crianças para cometer crimes de ódio e até suicídio. Mas o autor do requerimento para a criação da CPI desistiu de sua participação no colegiado por temer o desvirtuamento das investigações. Há tendência de que ele fuja ao escopo do que eu propus na pretensão inicial. Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade, senador Andes, de manter as rédeas dessa eleição dentro do foco do que o Brasil precisa, e não em mais um escândalo atrapalhando o Brasil, causando ainda mais insatisfação popular, com quem sabe talvez um tumulto judicial, podemos assim dizer, ou outro processo de impeachment, quem sabe, não sei aonde vão chegar os interessados. Eu quero deixar tranquilo o requerente desta, primeiro assim, nesta CPMI, assim como os representantes da base do governo, como é o deputado Felipe, que nós vamos ouvir a todos o que vierem aqui testemunhar, e principalmente analisar fatos. Mas nós não podemos propor legislação, observar aquilo que não existe. Nós vamos, portanto, nos dedicar aos fatos existentes na cena política nacional.